Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode utilizar o novo produto da PrimeXBT chamado de Crypto Futures e quais são as vantagens em relação às demais corretoras. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos aqui do canal, já deixa o likezinho aqui embaixo, é muito importante mesmo para apoiar. E comente se você tiver alguma dúvida em relação ao tutorial aqui que eu vou estar disponível a responder a vocês aí, beleza? Então vamos lá, o que é essa plataforma aqui, Crypto Futures? Na verdade é um produto da PrimeXBT, se você clicar no topo direito aqui você pode ver produtos. Então tem o Copy Trading, Global Markets, que é o que estava rodando na corretora, agora tem Crypto Futures que é uma funcionalidade nova aqui. Basicamente você pode operar como você opera nas mais corretoras, criando aqui operações isoladas, cruzadas, você pode ajustar a alavancagem, é bem interessante mesmo. E a corretora está adicionando várias pares diferentes aqui, tá bom? Cada um tem seu nível de alavancagem permitido, né? Devido à questão de liquidez, etc. E a Funding Fee também é realmente impressionantemente baixa, tá pessoal? Então vamos lá. Então aqui são vários ativos que você pode operar, vou mostrar daqui a pouquinho, tá? E quais são as vantagens aqui que você pode ter então na Crypto Futures? Basicamente você pode operar de margem isolada ou cruzada, isso é uma grande vantagem aí, tá? Então bastante liquidez, é fácil de utilizar também, taxas são extremamente baratas, pessoal. Vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? E também tem gráficos aqui que você pode utilizar na corretora, você pode fazer gráficos diretamente na corretora, que é bem interessante também, tá? Também tem aplicativo se você quiser utilizar, tá? É muito interessante mesmo. Em relação ao KYC, tá? A corretora não está pedindo KYC desde que você utilize lá o capital na corretora, estiver operando. Algumas pessoas acabam depositando, tirando dinheiro da conta. Isso pode ficar um pouco estranho acionar um alerta de KYC, mas geralmente a corretora não pede nem KYC para você operar na corretora, tá bom? Essa é outra vantagem também interessante, beleza? Então links aqui abaixo na descrição. Existem dois cupons que você pode utilizar aqui, tá? O primeiro cupom é o cupom de 7% de margem adicional para você utilizar na corretora, tá bom? Então, por exemplo, se você depositar mil dólares, você ganha 70 dólares de margem adicional para você operar na corretora, tá? E o segundo cupom é o cupom que você ganha 25% de desconto adicional nas taxas, tá bom? Então você escolhe quais cupons você vai utilizar. Os links aqui e os cupons estão abaixo na descrição e comentário fixado também desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha como utilizar essa plataforma aqui. O primeiro passo, obviamente, é você fazer o depósito na corretora, né? Então você tem ali, por exemplo, nessa região aqui, você tem as contas para você depositar, tá bom? O Bitcoin, Ethereum, etc. Você também pode fazer o depósito em Fiat. Também tem o tutorial na corretora que eu vou deixar aqui para você, como você pode depositar em Fiat também na corretora, tá? Em dólar, no caso aqui. Então você pode dar uma olhadinha como fazer, tá bom? Geralmente as corretoras eu acabo depositando ou em Bitcoin ou Ethereum, tá? Mas tem essa possibilidade, se ficar alguma dúvida, você pode também comentar aqui abaixo. Eu posso, inclusive, pedir o pessoal da PrimesBT ajudar a responder as perguntas que vocês tiverem aí, tá bom? Não deixe de colocar essa pergunta. Então, você tem aqui as contas para depositar e você tem aqui também, então, se você operar o Global Markets e a Crypto Futures, tá? Eu vou explicar brevemente qual que é a diferença de cada um desses aqui, tá? Mas, basicamente, o tutorial vai ser focado no Crypto Futures, que eu acredito que é muito mais fácil de você operar aí também. Tem várias, acredito que várias vantagens em relação ao Global Markets aí, tá? Então, Global Markets você pode operar na corretora aqui. Basicamente, você pode operar aqui SP500, ouro, petróleo, vários mercados diferentes, tá bom? Para quem quiser focar mais em cripto, eu recomendo usar aqui a Crypto Futures, porque você vai poder, então, trabalhar melhor aí, no caso, até a questão de parciais, né? Poder isolar as operações de forma um pouco mais, um pouco melhor, tá bom? Eu considero. Na Global Markets, basicamente, você, quando você está operando aqui, né? Você escolhe a conta que você vai operar. No caso, eu abri duas contas aqui, você escolhe, né? Você pode abrir uma conta em margem ou STT e uma conta em margem Bitcoin, tá? Abri essas duas aqui. Para a Crypto Futures, eu fiz a mesma coisa. Margem ou STT ou margem Bitcoin, tá? Geralmente, eu gosto de operar aqui agora, no Uber Market, operar com a margem e o STT. Eu acho que é muito mais fácil você ter tranquilidade também, porque não depende muito da volatilidade do Bitcoin, tá bom? Então, lembrando que se você tem a margem em Bitcoin, se o Bitcoin cair de preço, você perde margem, tá bom? Então, você tem a vantagem que esse Bitcoin, obviamente, se subir de preço, você vai ter mais margem para operar, mas se o Bitcoin corrigir, você perde margem, tá bom? Então, dependendo do que você estiver fazendo muita alavancagem, é arriscado também ter a margem em Bitcoin, tá bom? Então, você abre essas contas ali, né? Basicamente, você vai criar as contas aqui. Você vai, por exemplo, clicar aqui no botão de direito e clicar, abrir nova conta, né? Então, você escolhe, por exemplo, eu quero usar margem em Ethereum. Você pode ter a opção de usar Ethereum também. Margem no SEC e etc, tá? Então, você escolhe ali, inclusive, o Coveston aqui, que é o token lá do Copy Trade, né? Para o SMT, você ganha 25% adicional em taxas, tá? Então, as taxas realmente são extremamente baratas. Você ainda pode ganhar pelo menos 25% usando o meu cupom ou então usando essa margem como o Coveston aqui, tá? Então, após você criar as suas contas, fazer o depósito, transferir, obviamente, os ativos para essa conta, porque você faz o depósito na corretora, você tem o capital aqui, você tem que transferir o dinheiro, né? O dinheiro para as contas de margem para você operar, tá bom? Então, isso é super simples, você não vai ter muita dificuldade, com certeza, de fazer isso. Eu acho que não tem problema nenhum, beleza? Então, aqui na Global Markets, você está operando sempre de forma cruzada aqui, usando sua margem, tá? Então, a margem que você tem aqui na Global Markets, ela fica isolada para Global Markets, tá? Então, não mistura com a Crypto Futures. Então, aqui, por exemplo, na Crypto Futures eu tenho 1.100 dólares e na Global Markets aqui eu tenho 2.700 dólares, tá? Então, no caso aqui, essa margem é isolada, tá bom? O que você faz na Crypto Futures tem a sua margem lá e na Global Markets você tem a margem separada. Então, aqui, por exemplo, na Global Markets você pode abrir, por exemplo, uma operação de compra, por exemplo, na SP500 e você vai ter aqui, você pode usar, né, comprar, desde que você tenha margem, você pode comprar quanto você quiser aqui, né, de contratos. Por exemplo, aqui, se eu botar 10 contratos na SP500, vou estar usando 4.300, desculpa, 4.36 dólares de margem. Se eu comprar, por exemplo, aqui, 50, eu vou estar usando 2.600, desculpa, vou estar usando 2.600 de margem da minha conta, tá? Então, praticamente usando quase toda a margem da conta, tá bom? Então, é assim que você tem que tomar cuidado para nunca tentar, nunca usar quase toda a margem que você tem na corretora, tá? Então, quanto mais margem você tiver, mais operações você pode abrir, tá bom? Mas eu aconselho você nunca usar a margem total aqui, tá bom? Essa é a minha recomendação. Então, aqui, você está sempre trabalhando de forma cruzada no Global Markets, tá? Então, a vantagem do Crypto Futures é que você pode, então, abrir as operações ali e também trabalhar de forma isolada, que eu vou mostrar aqui para você. Então, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui na Crypto Futures. Eu vou entrar aqui na parte Trade, vou aqui no Crypto Futures, o STT, que é a margem que eu tenho aqui de margem, tá? Então, aqui, basicamente, você tem aqui, você pode abrir a operação, né? Você pode abrir a operação aqui de forma mercado, limite ou também fazer uma operação stop, tá bom? Que eu vou mostrar para você qual que é a diferença aqui, basicamente, tá? Então, a mercado, se você executar uma operação a mercado, você vai estar comprando ou vendendo, no caso, o ativo aqui em questão, a mercado, tá bom? A limite, você está botando uma hora limite no preço que você quer, né? Você bota sempre o contrato tamanho em Bitcoin, tá bom? Você escolhe em Bitcoin se você quer, quando você quer operar. E stop, também você vai botar limite, mas eu vou botar aqui, por exemplo, um stop de compra aqui, por exemplo. Nessa operação aqui do Bitcoin, estou no pequeno short do Bitcoin aqui, por exemplo, nessa região, próximo de 35.300 dólares, né? Se o Bitcoin romper aqui a região dos 36.200, você estaria stopando essa operação. Então, eu tenho um stop de compra. Como eu estou vendido, eu tenho que fazer um stop de compra aqui, como esse exemplo, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, eu abri a operação aqui. Digamos que eu quero fazer uma parcial aqui nessa venda do Bitcoin. Então, se o Bitcoin pegar, por exemplo, aqui os 34.150, eu quero fazer uma parcial para poder ficar tranquilo aqui, tá? Eu quero vender metade dessa posição. Então, eu vou fazer aqui, botar 0.0, como eu estou com 0.1, né, Bitcoin, eu quero fazer, então, 0.05. Vou vender metade da minha posição. Vou comprar, recomprar a metade da minha posição, nos 34.150 dólares, porque eu fiz a minha análise aqui e acho que essa é realmente a região que vale a pena. Então, vou botar aqui limite, desculpa. 34.150 e vou, então, fazer uma compra, tá? Então, aqui, como eu já estou aqui em uma alavancagem de 20 vezes, isolado, eu posso botar aqui uma compra, então, 20 vezes, metade da minha posição. Quando eu botar aqui essa compra, vai aparecer aqui, ó, a minha posição. Se o Bitcoin vir aqui, eu vou fazer uma parcial nessa região, tá? Então, mesmo que o Bitcoin vier me estopar aqui, eu não vou perder dinheiro, tá bom? Isso que é, então, fazer uma parcial aqui no caso, tá? Então, super simples aqui de você montar as posições, tá? Então, você pode, no caso, após abrir essa operação, que você já bota também o stop junto, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma compra aqui no Bitcoin, digamos aqui, ó, quero fazer uma compra no Bitcoin agora que limite compra, vou comprar lá nos 32.500. Digamos que eu acredito que o Bitcoin, desculpa, vou botar aqui, ó, por exemplo, comprar 0.2 Bitcoins aqui nessa região dos 32.500 dólares, tá? Então, aqui, no caso, seria uma compra, uma compra do Bitcoin nessa região. Vou botar a ordem aqui, pra você ver. Aqui aparece pra mim quanto eu estou usando de margem, tá? O impacto da margem, etc. A alavancagem também, inclusive, a alavancagem eu estou usando aqui 20 vezes. E botei aqui minha ordem de 0.2 Bitcoin, 32.500. Eu posso botar um stop aqui, então. Então, eu estou comprado aqui nessa região. Se o Bitcoin perder, por exemplo, aqui os 31, 31 e, vou botar aqui, 31 e 300, tá? Se for para os 31 e 300, eu quero estopar essa operação toda, 0.2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui botar uma operação de venda, tá? Nessa região dos 0.02, vou clicar aqui. Então, aqui minha operação foi colocada. Então, aqui está minha compra, aqui está meu stop, tá? Então, basicamente, você já monta as operações assim. Então, se você quiser fazer uma operação de compra ou venda, já bota stop. Também pode botar também suas parciais aqui, tá? Pra poder realizar a operação. E você pode, inclusive, arrastar aqui também o stop, se você precisar, enfim, tá? Então, a vantagem aqui, pessoal, que eu vejo pra você utilizar essa plataforma, é o seguinte, tá? Eu acho mais importante que eu considero, né? Porque você opera como as demais corretoras sem problema nenhum, né? A vantagem que eu vejo é que, realmente, olha só, a Funding Fee, pessoal, é extremamente barata a Funding Fee, tá? 0,0001, tá bom? Em comparação, por exemplo, com a outra corretora aqui, por exemplo, a Bybit, né? A Bybit está com 0.01, tá? Então, a PriceBit está atualmente aqui com 100 vezes mais barato a Funding Fee na corretora, na corretora, a PriceBit usando a Crypto Futures, tá? Então, a Funding Fee está extremamente barata e também as taxas aqui estão extremamente baratas também, tá bom? Lembrando que você pode usar também o cupom de 25% de desconto de taxas ali, vou deixar aqui embaixo na descrição o comentário fixado, tá bom? Então, aqui, você pode, inclusive, mudar, se você quiser mudar a alavancagem, você pode mudar a alavancagem que é cross ou então isolada, né? Você muda a alavancagem aqui, tá bom? Uma sugestão pra você fazer também, tá? Eu recomendo você usar isolada se você não tem experiência, tá bom? E não passar a alavancagem mais de 20 vezes, tá bom? Então, dependendo do ativo aqui, eu acho que o Bitcoin, você pode operar aqui até, deixa eu dar uma olhadinha, até 100 vezes aqui o Bitcoin, tá pessoal? De forma isolada. No cross, você pode operar até 200 vezes no cross, mas tome muito cuidado porque 200 vezes no cross é extremamente arriscado. Não utilize a alavancagem aqui, tá pessoal? Eu não utilizo, eu geralmente utilizo entre 5 a 30 vezes no máximo pra mim e geralmente de forma isolada pra poder ficar tranquilo aí, tá bom? Então, a vantagem de você operar de forma cross, a única vantagem é que você tem um ponto de ligeração muito mais afastado, tá? Na forma isolada, você vai ter um ponto de ligeração mais apertado, mas se você tiver um bom gerenciamento de risco, um bom stop, você não vai ser liquidado jamais. Você vai stopar antes de ser liquidado, tá bom? É isso que você tem que fazer, beleza? Então, assim, muito simples você definir, você define isso aqui antes de abrir a operação, obviamente, como eu já estou numa operação aqui agora, né, na corretora. Basicamente, eu já tinha definido aqui isolado 20 vezes, tá? Então, você pode fazer como você preferir aqui. E só pra mostrar pra vocês aqui um pouquinho mais também, ó pessoal, olha só que interessante, aqui tem uma página que mostra todos os ativos da Capital Futures, tá? E quanto você pode usar aqui de alavancagem, deixa eu colocar minha tela um pouquinho pro lado, ó. Aqui, então, você pode ver quanto você pode usar, por exemplo, de alavancagem pra cada ativo. Por exemplo, aqui, ADA, você pode operar até 10 vezes de alavancagem, tá bom? Aqui, por exemplo, Algorand também, 10 vezes de alavancagem. Alguns ativos aqui, Bitcoin, né, até 200 vezes aqui. BNB, 20 vezes. Então, cada ativo aqui tem uma, ó, Ethereum também, até 200 vezes de alavancagem também, tá? Então, tem muito ativo aqui entrando na Crypto Futures, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí, tá? Pra você, pra você que tem experiência aqui em Mercado Futuros. Lembrando que também, se você for scalper aí, acho que é uma corretora muito boa, porque quando você alavanca demais ali, você tem, você acaba pagando mais taxas também, tá pessoal? Então, se você tá alavancando, por exemplo, 10 vezes, você paga, você paga 10 vezes mais taxa. Em todas as corretoras é basicamente isso, tá? Mas, por isso é importante as taxas serem baratas, tá? Porque assim você não acaba pagando, gastando essa posição, né? Com funding e também o tamanho dessa posição, quando você abre uma posição nova, você acaba não pagando taxas elevadas, tá? Então, por isso é interessante pra quem tem experiência, especialmente com scalping aí, realmente é uma corretora que pode realmente ser bem interessante pra você, beleza? Então, acho que basicamente é isso que eu tenho aqui, tá? Deixa eu ver se tem uma coisa mais importante. Eu acho que não, tá bom? Acho que se ficar alguma dúvida aqui, você pode me perguntar aqui abaixo. Uma corretora bem simples de usar, não tem muito mistério. Você pode simplesmente mudar o ativo aqui, ó, aqui, ó, do ladinho de esquerdo. Você muda aqui, então, o ativo que você quer operar, tá? Por exemplo, eu quero operar aqui o Moneiro. Você clica em Moneiro, tá? Muda o gráfico para o Moneiro. Você também pode desenhar aqui diretamente no gráfico, não precisa usar o Trend View. Você pode fazer um desenho, por exemplo, aqui. Eu tenho um triângulo aqui para o Moneiro, enfim. Você pode desenhar, fazer um desenho aqui na própria plataforma, tá? Salvar esses desenhos também. É muito, muito interessante mesmo. Então, muito ativo entrando aqui na corretora, com taxas extremamente baratas. E você também pode requisitar aqui, se você não tem algum ativo que você quer operar na corretora e não tem, você pode clicar aqui em requisitar e eles vão, se mais pessoas estiverem pedindo, eles vão atender aqui e botar esses ativos na corretora, tá? Então, bem interessante essa plataforma aqui, nova, tá, pessoal? Esse produto novo da PrimeSBT, acho que você vai gostar aí. E se for alguma dúvida, você pode clicar, mandar aqui embaixo, que eu vou ter o prazer de responder você aí, beleza? Então, basicamente é isso. Se você aí gostou, então, aqui desse vídeo, não esquece de apertar esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo. Deixe as dúvidas aqui abaixo também, que eu vou tentar responder vocês. Aproveite essa promoção, tem os cupons aqui abaixo. E a gente se vê, então, aí na próxima. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri